A Noite de Manuel Inácio da Silva Farenga Ouve, ó Glaura, o som da lira, que suspira, lagrimosa, amorosa em noite escura, sem ventura Estando em prazer, já caiu do oposto monte, sombra espessa nestes vales, ouça os ecos de meus males esta fonte responder. São iguais a praia, a serra, do mar cor, o bosque, o prado, triste o ar, feio, inlutado, vem a terra escurecer. Ouve, ó Glaura, o som da lira, que suspira, lagrimosa, amorosa em noite escura, sem ventura nem prazer. Melancólico agoreiro, solta a voz mocho faminto, e o vampiro de sangue tinto, que é legeiro em se esconder. Voa a densa escuridade, o silêncio, o horror e o espanto, e as correntes do meu pranto, a saudade faz verter. Ouve, ó Glaura, o som da lira, que suspira, lagrimosa, amorosa em noite escura, sem ventura nem prazer. Tem a noite surda e fera, carro de ébano polido, move o cetro, denegrido, toda a esfera vê tremer. Forma o tímido desgosto, mil imagens da tristeza, que, assustada a natureza, volta o rosto por não ver. Ouve, ó Glaura, o som da lira, que suspira, lagrimosa, amorosa em noite escura, sem ventura nem prazer. Ao ruído destas águas, vinde, ó sonhos voadores, de morfeu com as ternas flores, minhas mágoas suspender. Mas se o amor alívio os nega, quando o peito mais inflama, só aquele que não ama é que chega a adormecer. Ouve, ó Glaura, o som da lira, que suspira, lagrimosa, amorosa em noite escura, sem ventura nem prazer. Tchau. 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 Tchau.